Saúde! Bom, em Brasília, ou aqui em Jeri, é realmente diferente cada vez. Às vezes você vai lá em frente do Hurricane Hotel e faz um grande descanso, ou você vai para um lugar particular, porque o sol é bom e faz um pouco de água fria. Mas a playground é para o dia cada dia, então você pode escolher o que você quiser. Na vez em quando eu estou aqui para testar o meu novo protótipo. Está indo muito bem, acho que eu só peguei o segundo-to-last protótipo, então, espero que eles vão estar em casa logo. Também estamos testando o WooSports device, é um sensor de motion que você coloca no seu padrão e você pode mesurar o seu jump height e o tempo, e você pode comparar isso com pessoas em todo o mundo, com essa incrível app. Então isso foi muito divertido para jogar com. E hoje vamos cruzar com Paulo Martins, do extremo nordeste, do extremo nordeste, e ele vai nos mostrar um bom lugar. Então, faça um prazer com nós, vai ser legal. E aí 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 O que eu gosto mais do Jerry é que ele volta um pouco de tempo, mas você ainda está super confortável com o que você precisa, então, eu não sei, ele tem um pouco de tudo. O que eu gosto é que ele vem à noite também, então você tem a acção durante o dia, e na noite todo mundo está ficando na praia, tem algum reggae, algum fojô, e é uma ótima atmosfera, eu realmente amo. Eu andava muito triste e deprimido, não via nenhum sentido em viver com aquela cara, conheci Jeriquaquara, um lugar meio escondido, terra de beleza rara. Como eu vou sumar o Jerry? Uma cidade livre, hippie, vindo, incrível. Chegou ao centro da vela. Café, motel. Entre línguas estrangeiras, Eu encontro as crocheteiras, tem vestido, tem chapéu Vou no bug passeando pelas dunas e lagoas Paraíso é todo céu